Música Acredito que é uma situação que é gratificante, a gente vai estar de volta ao outro rendimento. Eu, por exemplo, sou grato por não ter ficado muito tempo parado, eu consegui arranjar um lugar para treinar nesse meio termo da quarentena. Então, fiquei apenas só um mês parado, nos últimos três meses eu estive treinando, mas você realmente está aqui num lugar desse para poder concluir seu planejamento, estar de volta aos treinos para concluir seu objetivo, que sempre é a Olimpíada para um atleta de alto rendimento. Então, te deixa mais próximo do seu sonho, te deixa mais próximo do seu objetivo. E é muito bom só estar treinando com essa equipe daqui, é uma sensação bacana, mesmo tendo gente de outros clubes, e você está todo mundo junto em prol de um objetivo só. Então, acredito que é muito, muito gratificante, e muito satisfatório de estar de volta ao outro rendimento. Eu acho que foi um misto de alívio e de felicidade, porque a gente ficou tanto tempo parado, tanto tempo querendo fazer o que a gente mais ama de fazer, e quando a gente realmente conseguiu voltar a fazer isso, foi um misto de alívio, de poder estar de volta, e de alegria de realmente fazer o que a gente ama. No começo, estava me sentindo bem cansado, nos primeiros dois dias, foi um pouco mais difícil, até voltar a ir para a piscina longa, a gente se sente um pouco, mas hoje já me senti muito bem na água, eu acho que é uma crescente agora, a gente vai se sentir cada vez melhor, e aos poucos a gente vai voltando na rotina normal. O Fernando Schaeffer é um grande nadador, nadador muito focado, infelizmente com a pandemia ele teve que ficar dois meses afastado das piscinas, e a gente conseguiu retomar com ele em uma academia no Brasil, sendo que ele entrou aqui há três dias que ele está treinando, está começando a se sentir melhor na água, fazia muito tempo que ele não treinava em piscina longa, e a nossa ideia aqui em Rio Maior é fazer um treino crescente, a cada semana a gente conseguir crescer o volume, mesmo porque é um nadador de meio fundo. A gente está pleiteando de participar de uma competição em Portugal, para fazer uma primeira avaliação, para ver como que ele está inicialmente, mas a nossa ideia é conseguir chegar no final do ano em um nível aceitável para disputar, quem sabe, se tudo der certo, o Campeonato Troféu Brasil, que seria em dezembro. A gente poderia dizer que a missão que nós estamos aqui na Europa poderia ser o ponto de partida, mas não é. Na verdade, a preparação foi interrompida por causa do problema da pandemia, mas ela já veio de muito tempo, não só a preparação nossa lá no Japão, quanto também a preparação dos atletas. Então, o planejamento agora, que podemos dizer nesse próximo ano, é assegurar que essa estrutura que nós montamos seja mantida, assegurar a preparação dos atletas nesse momento, diante da pandemia, da questão das competições, ajustar o calendário internacional, buscar a cascação daquelas atletas que ainda não conseguiram, daquelas modalidades. Então, esse é o planejamento fundamental. E aí, a partir de 2021, fazer o ajuste final lá nas operações em Tóquio. A partir do momento que a gente tiver condições de voltar a viajar para Tóquio, depois que tiver tudo mais esclarecido, a gente finalizar essa preparação das nossas bases lá no Japão. Tóquio. 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 Legenda Adriana Zanotto